E o prefeito Anderson de Paula recebendo nesta noite na cidade de Goiás, importante homenagem e reconhecimento do seu trabalho com a comenda de ordem a Iaguera. Prefeito, fala de emoção, tão importante receber essa honraria das mãos do governador Ronaldo Caiado. Muito orgulho de estar recebendo essa honraria, né? Confesso que ainda mais recebendo da mão desse governador que eu admiro tanto. E eu acredito que é um reconhecimento do que a gente vem fazendo na nossa gestão municipal no município de Quilinópolis. Nada que a gente não venha somar cada dia mais, isso nos motiva a buscar mais desenvolvimento para a nossa região, para o nosso tão querido município de Quilinópolis. Prefeito, passa um filme pela cabeça? Ou se passa. Inclusive a hora que eu estava falando, o governador me entregou a comenda. A gente lembrou do meu pai, do Floreção, né? Muito amigo governador, companheiro de UDR. E a gente vê que está no caminho certo. Quilinópolis está colhendo os frutos de uma gestão honesta, de uma gestão feita com muita responsabilidade, em parceria com o ex-governador Ronaldo Caiado, que tem feito a diferença na vida do povo goiano. Prefeito, uma grande honraria dessa se faz com muitas mãos. Qual que é a mensagem? Essa medalha não é só do prefeito Anderson de Paula. É de todos os 1.800 funcionários que a prefeitura municipal de Quilinópolis tem. E vem com um compromisso sério com a população quilinopolina. Esses funcionários têm mudado a vida do povo quilinopolino. E eu, como prefeito, nessa gestão, fico muito feliz de estar à frente dessa prefeitura e receber essa honraria do Estado de Goiás, que não é honraria só do prefeito Anderson. É de todo o povo quilinopolino. Prefeito, parabéns pela homenagem, extremamente merecida. A nossa equipe da Goiás TV, que acompanha desde o seu primeiro dia à frente da prefeitura de Quilinópolis, fica muito feliz, porque sabe que você está no caminho certo. Muito obrigado, Christian. E dizer que podem contar com o prefeito Anderson até o final com essa mesma garra e esse mesmo empenho. Em um ano e meio de gestão, a gente já conseguiu transformar o nosso município. E tenho certeza que no restante desse mandato, a gente vai mudar mais ainda a vida do povo quilinopolino, com mais benefícios e com mais coisas que venham somar com a nossa população. Obrigado.